FUTBALL TEAM FUTBALL TEAM FUTBALL TEAM FUTBALL TEAM Ele terminou o contrato dele com a Juventus né Ele foi pra Roma na vida real Mas aqui no jogo Ele tá livre No mercado né Tá aí, tá avaliado em 62 milhões É um centro avante 89 de overall Vamos tá dando uma olhada nos atributos dele aqui É um jogador bacana aí pro seu save né Enquanto não tem a nova atualização do Soccer Manager né Tá aí, tem 93 de drible Bem bacana, 95 de velocidade Bem top aí Vamos pro próximo Próximo aí também é o Luiz Soares Sabemos que o Luiz Soares tá no Nacional né Nacional do Uruguai Eles vão tá arrumando essa Na próxima atualização Essa transferência do Luiz Soares pro Nacional né Ele aqui tá livre no mercado Tá aí, ele tá com 87 de overall Vale 12 milhões Também é um centro avante aí Tá aí o Luizito Soares Vamos dar uma olhada nos atributos dele aí Tem 92 de movimento 92 de drible Né E 100 de liderança né mano Essas são as características principais aí do Luizito Soares Vamos aí pro próximo Próximo é o Cavani né Que terminou o seu contrato aí com o Manchester United Né Tá livre no mercado Tem uma possível contratação dele do Boca Junior né Saiu hoje aí nas notícias do futebol aí Cavani pode tá fechando com o Boca Junior aí Vamos lá Tá aí o Cavani Tá livre aqui no Soccer Manager 86 de overall 10 milhões Avaliado em 10 milhões Também é centro avante Tem 35 anos Vamos ver aqui os atributos dele Tá aí o atributo principal dele É a finalização né E logo em seguida velocidade Um pouco de velocidade Que é 87 E ritmo de trabalho Que é 88 Essas são as principais características de De Edson Cavani aí mano Vamos aí pro próximo O próximo aí é o Pelote né O Pelote que jogava no Torino né Eu acho que ele terminou também o seu vínculo aí com o Torino Tá livre no mercado Tem rumores aí que ele pode tá Tá se transferindo aí pro Borussia Dortmund né Tá aí é mais um centro avante Tá livre aqui no mercado no Soccer Manager né Tem 28 anos Vamos ver aqui os atributos Tá aí os principais atributos dele É Movimentação Finalização E Resistência Esses são os principais atributos de Pelote mano Vai tá centro avante aí Pro seu save aí mano Enquanto não atualiza hein galera Vamos aqui pro Quinto né Que é mais um centro avante aí É o Arden de Zuiba De Zuiba É alguma coisa assim galera Ele tem 82 de overall Ele é um centro avante Tem 33 anos né E não sei onde ele jogava infelizmente Aí eu já não posso dizer né Nem todos a gente sabe né Tá aí Tá avaliado em 11 milhões Vamos ver aqui os atributos Os atributos principais dele aí É Controle né Controle de bola Deve ser controle de bola né E Capacidade aérea E Liderança galera Esses são os atributos aí do Dizzy Yuba É um centro avante aí Bom jogador aí pro seu save hein galera Vamos pro próximo O próximo agora É Mário Fernandes Um lateral direito aí Naturalizado Do russo Né Vamos aí Tem 31 anos É um lateral Atacante né Os atributos dele aqui Os principais atributos dele é Desarme E posicionamento E Liderança também galera Esses aí Os atributos aí Do Mário Fernandes Com 82 de overall Vamos aí Vamos aí pro sétimo né É o Isco Vamos aí Tá aí o Isco aí É Tá livre no mercado aí Saiu do Real Madrid né Ele tá em algum clube Agora eu não lembro o nome Mas quem souber Deixem nos comentários aí Que a gente Agradece Vamos aí Tá aí o Isco aí É um meio campo né Organizador avançado Avaliado em 22 milhões 82 de overall 30 anos né Vamos ver aqui Os atributos Os principais atributos dele aqui São Controle de bola É Frieza E Estilo galera Esses são os atributos Do Isco aí Que tá livre no mercado Aí no Soccer Manager 2020 Vamos aqui pro próximo É o Lingard né Saiu o Lingard Esse Tá sem contrato aí Saiu do Manchester United né Se não estiver falando besteira 82 de overall aí Organizador avançado 29 anos Um bom Meio campo aí Vamos ver os atributos dele aqui Os atributos principais dele É passe E Passe Falta E Criatividade galera Esses são os principais atributos Do Guard aí E E o próximo aí É um zagueiro Denayer mano Denayer aí Tá livre também No mercado aí Ele tá avaliado Em 28 milhões Um zagueiraço aí Defesa criativo né Tem 27 anos É pé direito Vamos ver aqui Os atributos deles Principais É Desarme Posicionamento E Força E ritmo de trabalho galera Tá aí o Denayer aí Um baita jogador aí Para o seu save aí mano Vamos aí Por último Por último jogador aí né Dessa lista de 10 jogadores Livres do mercado aqui Tá clicando aqui É o Grillitz É o Grillitz Não sei Onde joga ele né Não faço ideia De onde que ele jogou Ele tava ali Ele tem 82 de overall Ele é um meia central né É um médio Costa a costa Tem 26 anos Vamos ver os atributos Dele aqui Posicionamento né É um atributo principal Dele que tem 87 Movimentação 87 Controle de bola Também 87 Esses são os principais Atributos aí do Grillitz Grillitz Um austríaco aí Acho que é austríaco É isso aí galera Tem vários outros jogadores Ó Vecino Sid B Aurier Yanuzai Puxeka Telo Vários jogadores aqui Livre do mercado Para vocês estarem Contratando aí No seu save aí Quem adquiriu a beta aí né Beleza galera Esse aí foi mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Para estar recebendo novas notificações Passem no nosso canal Parcero Link na descrição E tamo junto Falou E fui Bora jogar Soccer Manager Tamo junto galera Falou Famo Famo Amo Famo Transcrição e Legendas Pedro Negri